E a sexta semana, Matadalan Survei no Research Institute apresenta o resultado pesquisa da HULUC no der pesquisa preeleitoral Hotema, electabilidade partido político, contexto e eleição tinerindo a Ruanulo Resintolo. Resultado pesquisa, Matadalan Survei no Research Institute atudo, partido CNRT 7% Ruanulo Resintolo, partido PLP 7% Tolu Resin, partido Conto 5% NOPD 7% Lima Resin, enquanto partido Ciraceluk 7% 0%. Ia pesquisa nemo satudo, liderança nebe atu lidera governo da CIA, Macairala Sanana Guzmão, 7% NOPD 7%, Marial Katiri, 7% Sanulurecencia, Tauru Matanruak, 7% NEN, Armanda Berta, 7% Ruanresin, no Mariano Asname Sabino, 7% NEN, no porcento Lima Resin, makili liderança seluk. Presidente Matadalan Survei no Research Institute ateten, pesquisa nebe Sirahalone, baseia pa princípio serviço notir metodologia académico. Instituto Survei no Research Institute ateten, pesquisa nebe Sirahalone, baseia pa princípio santificnes, non representativeness. A mine Sirahalone, se lhe assiste, se lhe assiste metodologia académico. Resultado, Survei no Research Institute ateten, pesquisa nebe Sirahalone, baseia pa princípio notir metodologia académico, se lhe assiste, 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 resultado, Survei no Research Institute ateten, mas naranjata va bene pozo pego. Ero humano, que lhe acontece, mas naranjata va bene pozo. E a Fátima Hnessan, representante da CNE, Carlos Alves López Ateten, e a eleição parlamentar da CNE se rala o tratamento Hnessan para o Partido Político Sira. Lanul Az's, ou menos, máis bem nuvar CNE, nuvar representantes wir aaram eATOR questão e representante da CNE seоко seno Love Lharta Sira. Ê stealth deba, máis bem, amigarant sekali kata, amigalow tratamento Hnessan tamba, O nome é General Manager Lead Bank Kompas, Bernardo Satrio Hatteten, para o futuro Lead Bank Kompas pronto apoia Timor Leste e atividade hotum. O nome é General Manager Lead Bank Kompas, Bernardo Satrio Hatteten, para o futuro Lead Bank Kompas, Bernardo Satrio Hatteten, para o futuro Lead Bank Kompas, Bernardo Satrio Hatteten e atividade hotum. O nome é General Manager Lead Bank Kompas, Bernardo Satrio Hatteten e atividade hotum. O nome é General Manager Lead Bank Kompas, Bernardo Satrio Hatteten e atividade hotum. O nome é General Manager Lead Bank Kompas, Bernardo Satrio Hatteten e atividade hotum.